Vamos falar agora com Nélia Mota, que é a chefe do cartório eleitoral. Nélia, já estamos próximos ao segundo turno das eleições 2022. Quais os procedimentos estão sendo feitos agora, neste momento, nas urnas? E quais serão os próximos passos? Esta última semana foi uma semana bastante intensa de procedimentos executados nas urnas eletrônicas, desde a atualização dos dados para o segundo turno, verificação pré-eleição, onde a gente pôde conferir se os candidatos, os eleitores, estavam inseridos nos programas das urnas eletrônicas. E hoje estamos passando pela última conferência, que é a conferência de dados das telas. Estamos conferindo lacres, estamos conferindo os horários. Então, assim, é um fechamento de tudo o que a gente fez nos procedimentos das urnas eletrônicas que servirão os municípios de nossa zona eleitoral. Neste segundo turno, será exatamente igual ao primeiro. A única mudança é que nesses serão votados aqui, em nossa cidade, somente para presidente. Sim, os mesmos procedimentos, os mesmos horários, as mesmas exigências que eu solicito aos eleitores que, por favor, não se esqueçam de levar um documento oficial de identificação com foto. Sem esse documento, você não será habilitado a votar. No primeiro turno, houve um certo atraso por conta de inúmeros candidatos a serem votados e, especialmente, pela novidade da coleta biométrica, Roseli. Porque a exigência do TSE é que nós façamos, mesmo aqueles eleitores que não tenham feito a biometria aqui no cartório eleitoral, quando eles chegarem lá e tiverem a biometria, significa que ela foi importada de algum outro órgão. Por exemplo, o Denatran, que forneceu para a justiça eleitoral, através de convênio, as digitais dos eleitores que pertencem à nossa zona eleitoral. Então, se necessariamente aqueles que tenham dados biométricos cadastrados, é imprescindível que se tente inicialmente a que ele seja identificado pela biometria. Se isso não der certo, o presidente da mesa irá habilitar o eleitor, claro que, após conferir, se realmente se trata do eleitor pertencente àquela sessão eleitoral e identificado, fornecendo e deixando que ele ingresse à urna eletrônica para exercer o seu voto. Sim, então, o eleitor que não fez essa biometria no cartório, ele, tendo uma carteira nacional de habilitação, ele pode ter, então, essa biometria através do Detran. Sim, muitos eleitores foram reconhecidos desta forma. Então, não acho que há algum problema se acontecer isso. Realmente são coisas esperadas e desejadas pela justiça eleitoral para que possamos, com a identificação através de digital, evitar que esses eleitores ou outros eleitores votem no lugar de qualquer outro. Sim, Nélia, houve também uma polêmica sobre transporte, de eleitores. Nos fale um pouquinho sobre isso. Não é uma novidade e também não é exigência de nenhum partido específico. A questão do transporte de eleitores, ela existe em uma legislação que é de 1974, é a Lei 6.091, que meio que obriga a justiça eleitoral fornecer transporte gratuito aos eleitores que residem na zona rural. E a gente, pelo menos desde que eu estou aqui no cartório e faz bastante tempo, toda vez a gente faz a comissão especial de transporte e a gente coloca os veículos que são requisitados da prefeitura municipal, de Pinhuí, Capitólio, São Roque, para que possam fazer o transporte dos eleitores da zona rural. Então, nós temos aqui esse quadro de transporte. Eleitor, se você mora na zona rural e não tem como se dirigir a Pinhuí, ou a Capitólio, ou aos demais municípios, nós temos um veículo à disposição da justiça eleitoral para buscar esse eleitor que está na zona rural e que não pode, que não tem condição de chegar ao município para poder exercer o voto. Eles têm até domingo para poder indagar isso da gente. Por quê? Quando a gente faz esse percurso, a gente dá publicidade a ele. Então, no Diário da Justiça Eletrônica, do dia 19 de setembro, nós já colocamos os veículos, o percurso, o veículo, o nome do motorista, a placa do veículo, totalmente disponibilizado para que ele faça determinado percurso. Então, ele já existe desde o dia que nós demos essa publicidade. Então, até domingo, se alguém quiser ligar aqui no cartório eleitoral para saber, o nosso telefone é 3371-2636. Pode ligar que a gente informa. Mas toda a zona rural é contemplada com esse transporte gratuito. Nélia, quanto às seguranças das urnas eletrônicas, qual o procedimento que será tomado, como que vai ser? Quanto à segurança das urnas eletrônicas, nós fazemos várias auditorias. E todas elas a gente dá publicidade, chama o povo para estar presente. Então, aqui na nossa zona eleitoral, essa conferência poderá acontecer no domingo, se a gente for uma das zonas eleitorais sorteadas para fazer a verificação da integridade dos sistemas ou de sua autenticidade, que será feita no próprio dia, no domingo, antes que comecem as eleições. Como que é esse procedimento? No sábado, a partir das sete horas da manhã, estaremos aqui no cartório eleitoral, a juíza eleitoral, a doutora Ana Luíza, eu, acompanhando o sorteio que é feito no tribunal. Nenhuma zona eleitoral sabe qual será a urna que será chamada para ser enviada ao tribunal. Em Minas Gerais, a gente vai sortear 33 urnas que serão enviadas do interior para o tribunal para poder fazer a conferência. E essas urnas, por exemplo, se sair uma urna de Pinhuí, a gente faz uma urna, carrega no dia uma outra urna para ficar aqui no lugar. Então, assim, essa conferência é a última e depois nós temos o dia da votação e, a partir das 17 horas, estaremos aqui, esperando todos os que queiram estar e estejam credenciados para acompanhar conosco todo o procedimento de envio dos resultados ao Tribunal Superior Eleitoral.